Olá, gostaria de agradecer aqui aos nossos parceiros, clientes e colaboradores por essa parceria no ano de 2023. Foi um ano super interessante e proveitoso para nós e para os nossos portfólios. Vamos continuar os nossos investimentos em pessoas, tecnologia e inovação, que é a base do nosso negócio. Gostaria também de convidá-los a assistir o último Café com Quinea Horizontos 2024, onde vamos bater um papo entre os sócios e gestores sobre o que aconteceu em 2023 e as perspectivas para o ano de 2024, discutindo riscos e oportunidades. Então agradeço novamente a todos e um bom ano, boas festas a todos. Obrigado. 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 Obrigado.